Fala Controle 2, espero que vocês estejam bem e galera, semana 3 do Fortnite chegou e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como completar o desafio que é arremesse um brinquedo de disco voador no ar e pegue ele antes que ele caia no chão. Bom, você pode estar aí se perguntando o que é o disco voador. Bom, o disco voador é um brinquedo que a gente ganha no passe de batalha quando chega na categoria 35, tá vendo? Categoria 35, disco voador é tipo um frisbee que a gente taca e pega de volta dentro do jogo, tá? Talvez você não esteja no level 35 ainda. Se você não está no level 35 do passe de batalha, não se preocupa porque esse desafio dura até o final da temporada, tem 10 semanas, então tem 7 semanas ainda para você chegar no level 35 e completar esse desafio. Caso você já esteja no 35 ou perto do 35, esse vídeo aqui vai te ajudar que eu vou te mostrar como completar o desafio fácil, fácil, fácil. Bora para dentro do vídeo, bora para dentro do jogo. Lembrando, não pode fazer no parquinho, tem que fazer na partida normal, tá bom? Bom, para fazer isso aqui você precisa de ter um pouco de espaço para se movimentar. Não precisa de muito, mas precisa ter um céu aberto e espaço, tá? Eu já percebi que se eu pegar e jogar o frisbee para frente e correr atrás dele, já era. Eu não vou conseguir pegar nunca mais esse frisbee, tá? O jeito é jogar para cima, mano. Você tem que jogar para cima. Pega, mira para cima. Não precisa ser muito para cima. Pode ser um pouco para cima. Joga o frisbee e já começa a andar, ó. Anda um pouco e vai acompanhando, ó. Você vai ver que ele volta para você. Ele já caiu certinho em mim. Eu já completei a missão, mas vou fazer de novo, ó. Não precisa ser muito para cima, também não pode ser muito para frente. Meio termo aqui, ó. Mira no meio termo aqui. Joga o frisbee e já vai andando, ó. Vai acompanhando ele, ó. Passa, né? Joga para cima. Assim que você jogar, já começa a andar. Vai acompanhando aos pouquinhos, devagar. Depois que você começar a andar, vai devagar. Vai acompanhando que ele vai cair em cima de você de novo, tá? É bem tranquilo de fazer. O macete é não jogar para frente, mano. O negócio é jogar para cima, ó. Peguei três vezes seguida, tá vendo? Bem tranquilo, bem fácil. O importante é ter um espaço aberto e um local onde não tenha outros jogadores atirando em você, te importunando, te atrapalhando. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham conseguido fazer a missão. Não se preocupa se você ainda não está level 35 ainda. Daqui a pouco você pega. Quando pegar, você já vai saber fazer. É bem fácil, bem simples. É isso, galera. Se gostou, deixa um likezão. Escreve nos comentários. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Fique com Deus. Valeu. Falou. Fui.